Opa galera, aqui no meu país, sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Craft Gente, o que que tá acontecendo com vocês? Cadê os likezinhos de vocês? Nos últimos episódios de Survival Craft, os likes evaporaram O que que aconteceu? Alguma coisa pegou os likes de vocês? É sério galera, deixa sempre aquele like mesmo Porque isso ajuda demais o canal e também é uma forma de eu ver se vocês estão gostando ou não Porque senão vão pensar o que? Eles não querem mais série de Survival Craft Eles não estão gostando? Eu sempre peço dicas pra vocês justamente pra deixar a série bem mais legal Porque tem ainda muitas coisas que a gente pode estar fazendo aqui com o apoio de toda a família Nantes, tá? Então conta com o likezão de vocês, compartilhe também com seus amiguinhos aí Fale do meu canal, pros seus amigos, que isso ajuda demais a família a crescer, beleza? Então hoje, o que que eu vou fazer hoje? Eu pretendo fazer uma pista que vocês pediram, pista de hipismo Então se prepare porque agora vou ter que cavar muito, tá? Vamos lá pro episódio Vocês estão montando alguma coisa diferente? É, eu coloquei de volta a textura que eu comecei a série de Survival Craft que é o Funver Mas eu acostumei tanto com o normalzão do Minecraft que eu tô até estranhando Vocês me falem aqui se vocês preferem com textura ou sem textura, tá? Porque ele é bem assim Ai, bem cheguei, olha lá, ó Bem cheguei, as coisas assim, ficam bem mais bonitas Mas vocês me falem o que vocês acham legal ou não Aqui eu fiz mais uma pá de diamante porque Eu acho que aquela outra ali vai acabar, tá? Então aproveitei e já fiz as minhas coisas e já tão acabando, gente Depois vou ter que minerar mais Mas então tem outra coisa que eu gostaria muito de fazer Porque vocês pediram pra caramba pra mim Sabe aquela trap que eu fiz ali? Tá vendo que tem um monte de gado pra lá e eles não tão querendo cair? Porque falta uma peça, uma peça muito importante pra aquela trap funcionar Vou colocar isso daqui, folhas Eu até posso fazer mais do que um E coloco stick aqui, ó Vou fazer três, três Dezoito, olha só o tantão que faz Isso aqui é grass trap É uma trap de grama Que eu vou colocar justamente ali Porque os animais vão olhar assim Opa, aqui é grama, então eu posso passar Só que, quando eu coloco isso aqui Todos esses espetinhos aqui, essa outra trap Quebra também, tá? Ó lá, ó O problema é que quando eu erro Já era Já era mesmo Oi, ai, ai Eu tô querendo cair na minha própria trap Socorro Prontinho, galera Agora os animais que tentaram passar por aqui Vão cair na minha trap E vão morrer, tá? Isso aqui é muito bacana pra gente Eu mesma já caí em umas traps dessas Com a textura É... Bem visível Dá pra gente ver de boa Já na textura normal dos minecraft Já não dá Ó, vamos fazer um teste aqui Ué, eles comem essa planta também? Não sabia não Pensava que eles só comiam folha Beleza Oi Oi, 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 oi Vem cá Oi Você vai ser o primeiro a cair na minha trap Saca só, galera Eita Oi Não Ah, ele fica rodeando também Aí fica difícil, né? Fica difícil Gente, não tem como Não dá Eu desisto Esse bicho é muito feroz Não Sai daqui Nossa, vida Eu acho que eu peguei um pouco de vantagem Porque ele deu um socão Ah, não peguei vantagem, não Acho que eu vou ter que matar ele, gente Não tem como Ele não cai lá Tem uma forma de eu conseguir Ficar ali de boa Só se eu ficar em cima Eu vou matar ele Que eu aproveito e pego a carne dele Falta aqui, falta aqui Nossa, o que é aquilo ali? É um arem, galera De vacas Elas estão todas ali, sabe? Eita Que massa Uai As avestruzes, elas acabam Sendo mortas, pelo que eu tô vendo Porque eu tinha mais avestruzes ali Hum Interessante Beleza, vaquinhas Ô, 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 vaquinhas Dá licença aí Por favor Ixi, pior que elas tentam ir Mas não conseguem Já sei Uma forma Ah Pensando assim, galera Eu já sei Uma forma muito bacana Pra que os animais Caiam na minha trap Usando água Porque os bichos vão cair lá Vão passar E cair na minha trap Depois eu vou fazer uma coisa assim Bom, primeiramente Eu vou dormir Ah, e outra coisa Eu coloquei aqui todas essas luzes Que eu fiz no episódio passado Quem não viu Veja Porque Isso aqui Ajudou bastante Ixi Tá bem que eu saí, viu? Não queria ser morta Por lobisomem, não Vou aproveitar E colocar essa carne aqui Pra assar Beleza Agora é hora de Dormir Eu já dormi E estou aqui de volta Agora sim Eu vou fazer uma área Não muito grande Eu quero aproveitar Já que essa parte aqui Já tá sem terra Eu vou colocar Pedra pra cá Aí aonde não tiver Eu Cavo Porque assim Eu vou economizar tempo E Senão vai ficar muito Tenso Mexer com isso É Vou pegar aqui Umas pedras normais Deixa eu ver se tem Espero que tenha É, galera Tem bastante aqui Eu vou deixar essas coisas pra cá Porque eu esqueci de Limpar o meu inventário Pegar esse aqui Esse Esse Prontinho Galera, peguei tudinho Agora é só a gente Ir pra lá E colocar toda essa pedra E fazer A parte do epismo Espero que esse vídeo não me siga Por favor, não me siga Cadê? Ah Não me seguiu Eu quero colocar mais ou menos Em volta dessa target Então Agora vocês vão ver Em alta velocidade Já dei Yeah Terminei Nossa Eu fiz uma pista Não muito grande Tá E agora é a hora De a gente colocar Alguns obstáculos Isso daqui Seria legal Se eu colocasse Em algum lugar Pra que eu pudesse Acertá-lo Deixa eu ver Ó Presta atenção, galera Presta atenção Eu vou colocar virado pra cá Porque quando eu passar Por esse lado Eu Terei que Acertar ele Tá Eu venho com o cavalo aqui E passo por ali Além disso Eu vou colocar Um obstáculo É Obstáculo aqui pela frente Certo? Eu não sei se aquele cavalo Pula dois blocos Eu não sei Se pular dois blocos Eu coloco mais obstáculo Mais um outro obstáculo Aqui Seria legal se eu colocasse Mais um outro Pra cá Logo em seguida Peraí Axi Tá difícil aqui, hein Tô clicando tudo Lugar errado Aqui E Mais Pra cá Beleza Agora é hora De utilizar o cavalo Pegar isso aqui A minha ferramentinha Colocar pra cá E é só Testar Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ver se realmente Isso daqui vai funcionar Tentei fazer a melhor forma possível Tô vendo tanto buraqueira Aqui no chão Que eu tô com um monte de terra Aqui De tanto que eu tô cavando Que eu posso tampar Todos esses buracos Caso das árvores As árvores somos nós É... O que você tá fazendo? Ali, ó Tem ali pra você Come aí É... Beleza Agora é a hora Fofildo Fofildo Agora é a hora Da gente Ir Tcharam Beleza É... Primeiro eu vou Ir nessa velocidade aqui Certo? Ah não Tem um urso ali Uh-oh Um obstáculo melhor Galera Tem um urso Ó Saltei um obstáculo Certo? Hum... Eu não sei se Realmente pula dois Vou testar mais Ali Saí da pista Saí da pista Errei o alvo Gente A gente poderia fazer Alguma coisa Tipo assim Ah Se eu sair da pista Perde tanto de pontuação Eu teria que Passar por isso aqui É... Se eu conseguir acertar Com tantas voltas Eu conseguiria ganhar Não sei Uma quantidade de pontos Se tiver um urso E eu conseguir fugir do urso Sem sair da pista Eu... Não Deixa quieto Galera Ui Corre, 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 corre Corre Urso atrás de mim Corre, corre, corre Vai, 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 vai Eu, hein Acho que o urso Ficou pra longe Deixa eu ver Ah, nem... Ah, deu, deu Galera Olha só o que as vacas Estão achando As vacas estão achando Que a minha piscina É... O harem delas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toda hora eu erro, galera Aí, ó Errei Errei, errei, errei E errei Não é fácil, gente Você tá andando assim Dar uma curva E fazer isso pra acertar Eu depois Eu quero fazer Com uma plaquinha aqui Pra ver se eu realmente Acertei ou não Porque aí fica muito mais fácil Mas ficou da hora, galera Eu posso até colocar Algumas coisas Tipo Ah, vai ter água Ali na frente Depois que ele pula Pode cair água Não sei Eu posso mexer Em algumas coisas a mais Aqui vai ficar bem Interessante Essa nossa pista De hipismo Em vez de colocar Aquela pedra Eu posso É, eu posso colocar Pedra e colocar Uma cor tipo verde Como se tivesse Aquelas pistas Mesmo de Vai, 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 vai Uh, errei Eu errei Ó, foi por pouco Foi por pouquíssimo Viu? Esse aqui foi por pouco Então dá pra fazer A gente fazer muita coisa Bem interessante Eu gostei disso aqui O que vocês acharam Dessa pista aqui, galera? Ó, vou mudar de visão Pra vocês dar uma Olhadinha Uma visão bem diferente Aí, ó Tô aqui Vou pegar O meu arco Beleza? É muito engraçado Olhando por outra visão Acho que em primeira pessoa Acho muito mais bonito Do que desse jeito Beleza Se prepara Ui, ui Ai Pera Vai passando ali Vira Assim é muito mais difícil Ui O que que tá acontecendo? Virou o chão Parou Largou Ah Deu zebra, galera Deu zebra Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Eu tentei trazer Uma coisa que vocês pediram Diferente Se vocês tiverem Mais alguma ideia Interessante Que eu possa fazer aqui Comentem Falem isso Que vai ser bem interessante Eu quero muito Ouvir a opinião de vocês Tá? E não se esqueçam, gente Sempre deixa aquele likezão Pra apoiar Que isso me ajuda Demais Ih, não sei se eu acertei ali E se você não for inscrito No canal Se inscreva Clicando aí no avatar À esquerda E assista os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui! Sorriso Fique aí dentro Porque senão Vai dar problema pra você De noite Não é bom você ficar Zanzando por aí Comigo não E aí E aí E aí E aí